Gente, estamos aqui em Lusiânia Um tipo de aposta que vocês nunca viram Cada carro que desce O final da placa Uma aposta pá E outra aposta ímpar, vamos ver Olha lá, está apostando ali Está apostando Espera aí, calma aí Final da placa ali É 5 E outra é 8 Paga, paga, paga Está vendo, o pessoal está apostando Estão apostando O Orlandão Mais outro, nossa amiga de Lusiânia Cada carro que desce Ali na ladeira O Orlandão, se o final da placa for pá Ele ganha, se for ímpar, ele perde Vamos ver, está vindo mais outro carro descendo É um tipo de jogo que vocês nunca viram Número pá, 6 Venceu, novamente o Orlandão Vai pagar, vai pagar Pagou Estamos aguardando aqui, a descida de mais um carro Está vindo ali É um carro vermelho É um carro vermelho E vamos ver se vai ser Placa final pá Ou ímpar Está vindo, está vindo Está vindo dois carros Está vindo dois carros Dois carros É um tipo de aposta que você Nunca viu Só aqui na Rádio CMC de Jogos Noca Um parou Um parou Está vindo Clóvis de Barreira está por aqui Estamos aqui no ponto de apoio de Lusiânia Está vindo Está vindo, está vindo Está vindo Espera aí, vamos ver o final Final oito Final oito Pago Vai pagar Vai pagar Final oito, está vindo lá Final placa pá Pagou, Orlandão? Pagou Pagou, pagou Vai pagar Vai pagar Deu Paga, paga, paga Você nunca viu Nada igual Danado Você nunca viu um tipo de aposta desse Viu pessoal É top, é show Cada carro que desce O número final Sendo pá ou ímpar Se é pá Vence o Orlandão ali De camisa verde Se é ímpar Vence o outro amigo ali De boné azul O amigo de boné azul Levou um tiroteio aqui Desceu uma fileira de carro Final Números pares Está vindo outro carro Está vindo dois carros Dois carros Está vindo dois carros, Orlandão Dois 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 Está vindo dois carros Três carros Meu Jesus Meu Deus do céu Clóvis Esse jogo presta Está vindo Está vindo Esse rapaz Ele ajuda a pagar documento Aqui na cidade Sentir mal Lá vindo dois carros Três carros Final oito Final oito Venceu o Orlandão Oito 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 Venceu o Orlandão Outro é cinco Venceu um Outro rapaz E outro é zero Você nunca viu Nada igual Ei pessoal Orlandão Está vindo mais um carro Vamos finalizar o vídeo Ali Naqueles dois carros Está vindo um Fusquinha Um Fusquinha Está vindo Vamos ver lá a placa Está vindo um Fusquinha Se a placa Afinal For o par Vai vencer o Orlandão Parece que é três Venceu o número três Paga lá Orlandão Final da placa é três Venceu O rapaz Final seis Seis Eu parei É um jogo Parou lá Orlandão parou o jogo E é um tipo de jogo Que você nunca viu Aqui na Rádio 100% Jogos Snook Ai pessoal Aqui em Lusiana No ponto de apoio Tapechou E tamo juntos